É no baile do paisão que ela arrasta pro bonde Tá rogostou, então saia de novo Não se faz de santa, o que eu não sou bom Tá rogostou, então saia de novo Passa animi, passa animi, tarra animi Joga um pouquinho de buceta pra mim Passa animi, tarra animi Joga um pouquinho de buceta pra mim Esse é o BHG, que é o lábito do momento Vem, vem sarrando em mim E jogando numa palça Vem, vem sarrando em mim E jogando nunas palça Vem jogando bucetão, toma, toma pirão Vem, vem sarrando em mim E jogando nunas palça Vai sarrar o pentão de trinta Na pepeca da novinha Vai sarrar o pentão de trinta Na pepeca da novinha Mas gostam quando saem me Com a glock de rajada Uh, 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 uh Deixa eu sarra no teu c**o Uh, uh, uh Deixa eu sarra no teu c**o Uh, uh, uh Deixa eu sarra no teu c**o Barra de mim, Barra de mim, Barra de mim. Barra de mim, Barra de mim. Mas mostra a família que tu sabe fazer Eu não sabia que cara o sonho lá Vinha, safado, eu sei que tu me escuta eu ta fud Dale a manê Far meu pau de pular tandem oi, pula oi, pula far meu pau de pull Eu boto na chota, eu boto no cu, hoje eu vou te dar piru Eu boto na chota, eu boto no cu, hoje eu vou te dar piru Hoje eu vou te dar, hoje eu vou te dar piru Estúdio Paris, ela monta meu telegiú na vida Esse é meu mano de GPS, o chefe da putaria, tá ligado?